Primeira vez no Shop Tour, Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Ivan, presidente da associação, eu quero cinco razões só para o pessoal vir comprar em São Caetano do Sul. E não está combinado isso aqui, vai. Qualidade de atendimento garantida pelas SISCIS. Segurança, a melhor do Brasil. Estacionamento, o mais moderno do Brasil. É, eletrônico? É. Variedade de produtos. E a simpatia dos nossos atendentes, que são também os melhores do Brasil. Os lojistas de São Caetano do Sul. Então é um negócio diferente, você que mora na região aqui, ABCD e por aí. Vamos, São Paulo também. São Caetano está, olha, praticamente um bairro agora de São Paulo. Mas tem um negócio de cidade do interior, não tem? Tem, tem. Com toda a modernidade, hipermercados, shoppings. Os maiores hipermercados, shopping center. Mas encontra também aquele lado sentimental, humano do interior. Apesar da proximidade de São Paulo, como vocês sabem, São Caetano hoje é praticamente um bairro de São Paulo. Dez minutos você já está em São Paulo. Sem dúvida. Mas com todas as vantagens também que se encontra no interior. Principalmente naquele lado humano. Na hora de comprar, na hora de negociar. Sem dúvida nenhuma. Bom, a associação tem quantas lojas associadas? São mais de 500 lojas distribuídas nos bairros comerciais da cidade. Certo. Mais os shoppings e hipermercados. E hipermercados. Segurança, fácil estacionamento. Para você que não quer entrar naquela loucura de ir dos namorados, vem para cá, chega aqui pertinho, procura uma rua, cai no lado comercial. É isso? Você vai fazer grande negócio, porque os lojistas, inclusive os associados à CISC, com certeza vão estar oferecendo o melhor negócio. Você negocia com eles, chequinho para frente. Ou seja, aqui você não vai deixar de comprar. E procure então, olha, nas lojas, esse cartaz que diz, dia dos namorados, a sua paixão passa por aqui, São Caetano do Sul. É isso? É isso mesmo. Qualquer informação, você liga de segunda a sexta, das 8h30 às 18h, sábado às 8h30 até às 10h da noite, e no domingo, das 9h às 18h. O telefone é? 453-5944. Vem para cá. Corre. Corre. Corre.